Aí ó, estamos aqui em Dover, segundo dia de novembro, olha a neve aí, beijo Brasileiro! Eu tô tentando ficar, eu tô muito feliz, beijo, 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 beijo. Essa aqui é a nossa humilde casa, neste momento, cheio de neve, olha que bonitas árvores. Caraca, é muito lindo! Caraca! Mariana, você gostaria de mandar algum recado para alguém que está no Brasil? Um beijo para todos os meus familiares, meus amigos, todos que me conhecem, eu tô muito feliz, é muito lindo, é muito lindo ver se é esse momento, muito linda essa neve. Tô amando, tô muito feliz, beijo pra todos, todos! Leda, vem cá! Leda não tá aguentando mais não, Leda? Queila, ninguém vai te atender agora não, Queila! Que beleza, gente! Eu quero compartilhar esse momento! Então, olha só! Ô, Queila, vem cá para o Claro, vem cá para o Claro, manda um recado para vocês lá, então, pessoal do Maranhão. Brasil! Saudade! Eu amo o forever! Eu amo o forever! Eu amo o forever! Um beijo pro namorado, Kiko! Eu te amo, amor! Beijo, beijo, beijo pai! Beijo, mãe! Beijo, beijo pra todos! Beijo, beijo pra todos! Amor! Beijo gelado, beijo gelado! Amor! Beijo, beijo! Aproveita que é ao vivo! Amor! Aproveita que é ao vivo! Aproveita que é ao vivo! Aproveita que é ao vivo! Gente, lindo demais! Que me atende se crescendo! Pois é, agora aqui junto todo mundo Vem cá, vem cá Leia daquela É isso aí, nosso segundo dia de leve dama Todo mundo fica feliz Um abraço pra todo mundo Um beijo pra todos Beijo